Olá, eu sou o Bubi. Eu vim aqui para contar uma história para vocês. Eu sei que é uma hora de carnaval, onde as pessoas vão dançar, vão divertir, e gostariam de uma história. E eu vou contar uma história de bruxa para vocês. A Almerinda estava apavorada lá no vilarejo, onde ela morava. Morreu uma bruxa, e antes de partir a malvada lançou uma praga, que ali naquele lugar não teria sol, nem noite de lua, tudo seria névoa. Ah, as flores secaram, não tinha árvores frutíferas, os passarinhos estavam todos com fome, pois não tinha fruta. A floresta só tinha árvores podres. Os animais resolveram ir embora, como os moradores foram procurar um lugar onde tivesse vida. Só a Almerinda permaneceu, pois não tinha para onde ir. Resolviu ir na antiga casa da bruxa, para ver se encontrava um antídoto que acabasse com a magia, pois daquele jeito não dava para continuar. Ela entrou naquele casebre escuro, acendeu uma tocha. Vocês não sabem o que ela viu. Levou um tamanho susto. Os seus cabelos ficaram em pé. A palvada, a bruxa, estava deitada na cama, mortinha, só pele e osso. Seca, que nem um corpo seco. Pensou. É, dona bruxa, fez tanta maldade, que não tinha uma alma sequer para te dar o inteiro digno. Isso é o que dá a viver a maldade. Ela levou outro susto. Ao ver o corvo da bruxa, que dava uma enorme risada, falava. Não vai ser você que vai fazer isto. Porque, se não tem mais ninguém aqui, só me resta fazer essa caridade. Não toca na minha alma. Deixe ela ir, como está. E vai embora com os outros moradores deste lugar. E ir embora? Para onde? Se não tenho para onde ir. Isto é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Pois, então, vou enterrar a bruxa. E o corvo começou a atacar Laurinda, de bicada. Pare com isso. Está me machucando. Não paro, não. A moça agarrou o bicho e o prendeu na gaiola. Ele gritava. Me solte, senão eu me vingo. Pois, sem fazer magia, não tenho medo de você. Pegou os panos e resolveu enterrar a bruxa. Essa história continua. Já, já eu volto. Beijinhos para vocês.